Olá galera, muito bom dia. Galera, eu estou aqui com essa TVzinha. Essa TV é uma TV LG de 32, modelo dela 32LX 330. Essa TV, segundo a cliente, na noite de uma chuva, houve um relâmpago de um estrovão e ela parou. Ficou só com a luz de stand-by acesa. E... Como vocês podem ver, olha. O curto, ela estava ligada na antena parabólica, o curto entrou na placa. Olha só que jeito ficou aqui, olha. Isso é o processador. Está aqui ele. Esse processador aqui. O curto entrou no varicado. Danificou o processador e veio direto para a placa-fonte. Foi o que eu fiz. Como nenhuma das placas prestaram mais, eu troquei. Vocês podem ver, olha, em duas placas. Foi colocada a placa-fonte e a placa-principal. Agora a gente vai ligar, né. Para ver como é que ela está. Olha só. Funcionando, olha só. Galera, esses focos que vocês estão vendo aqui são os botões do LED que caem e aí ficam desfocados. Vocês estão vendo aí o slogan da TV, né. Beleza, galera? É isso aí. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. É nóis.